Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestay, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, galera, nós vamos falar sobre a apresentação da arma Asoite, ou podemos chamar de Mangual, como você achar melhor. Esse aqui foi algo que foi apresentado através de vídeo também, e algumas imagens que foram selecionadas e deixadas disponíveis dentro do site da Amazon, do New World. Então, como foi feita a arma, a que ponto eles chegaram na parte de produção, tanto visual dela, quanto sonora, quanto dinâmica de movimento. Então, o Asoite, ou Mangual, vamos chamar de Mangual, que acho que para mim é muito mais válido, me remete a outros MMORPGs antigos, talvez o próprio Tibia, que era muito legal. Veio aí, então, da combinação de realmente um chicote, e eles fizeram esse ajuste de design, esse design no chicote, junto com uma arma baseada em ataque melee com um buff e debuff para os aliados, que seria um arcanista, vamos dizer. E você vai poder combar esse tipo de arma usando dois atributos, que seria força e foco. Nós já falamos sobre isso, mas vou falar sobre algumas coisas que é importante você saber sobre o Mangual. Bom, os atributos aqui, velocidade de ataque é média, alcance efetivo, combate corpo a corpo estendido. Nós temos aí uns buffs altos, debuffs altos também. Funções suporte e blindagem, ou seja, para quem quer ter a função de suporte, um healer talvez, e para quem quer fazer o papel de blindagem, um tanque talvez. Pontos fortes, sobrevivência, utilidade, versatilidade, suporte e defesa. Pontos fracos, causa pouco dano, e o combate 1x1 também é um ponto fraco. No duelo, ele pode perder se estiver utilizando somente essa arma. Mecanismos exclusivos, alcance extra, as tiras do açoite se estendem durante os ataques para aumentar o alcance. E desvantagens, o efeito de status, que combina dano contínuo com enfraquecimento. Então você tem aí um certo mecanismo para você utilizar as armas. O que eu achei legal é que eles fazem algumas comparações entre as armas. Você tem aí o bastão vital, mais fraco em cura e alcance, quase igual em DPS e buff, e mais forte em debuff corpo a corpo, e combate corpo a corpo. Ou seja, ele é mais fraco em cura e alcance do que o cajado vital, mas ele é quase igual no DPS e no buff do cajado vital. Enquanto a manopla e material, ele é mais fraco em dano e alcance e cura. Então ele também é quase igual em buff e debuff, e mais forte em controle e sobrevivência. Enquanto com espada e escudo, ele é mais fraco em ações defensivas e blindagem, DPS, e quase igual em buff e suporte. Mais forte em utilidade, suporte a aliados. A machadinha, se comparado, mais fraco no DPS e na velocidade, quase igual em autobuff e mais forte em suporte. Comparação com escala de dano, nós temos aí então algumas coisas, assim como na espada, a maior parte do dano do açoite, do mangual, vai escalar para força, no entanto, a utilidade e o suporte da arma serão vinculados ao foco em vez de destreza. A cura e várias outras funções de suporte escalam exclusivamente com foco. Então a gente tem aí o açoite, o mangual e escudo, ele vai ter 90% de força e 65% de foco. Aí nós temos espada e machadinha, tem 90% de força e 65% de destreza. Manopla e material, inteligência 90% e 65% de foco. Manopla de gelo e bastão flamejante vai se manter a 100% de inteligência. Bastão vital, 100% de foco. A espada grande é 80% força ou 80% destreza. Machadão e martelo de guerra, 100% força. E lança, 65% de força e 90% de destreza, tá? O pareamento das armas. O mangual é uma arma sólida para builds de foco ou força devido às suas características de suporte. Ele não se destina a ser um forte backup de DPS para outras builds de foco. Batalha em combates com corpo a corpo e ajuda seus aliados com algumas sugestões que eles deixaram aqui. Então eles colocaram o mangual junto com o bastão vital. A arma baseada em foco e suporte, o uso principal é para a sua própria sobrevivência, para a sobrevivência do grupo e para suporte e cura. A manopla e material com o mangual. A arma baseada em foco e suporte. Você pode aproveitar o aspecto de cura e suporte ou usar as habilidades de causar dano da manopla e material para uma combinação mais versátil de dano e suporte. Eles colocaram também mangual, espada e escudo. A arma é focada em blindagem e suporte. Seu uso principal é para a auto-sobrevivência, suporte e para atrair inimigos. O mangual junto com o martelo de guerra, machadão, machadinha ou espada grande. Blindagem, parcial e DPS. Essa combinação é usada como secundária em builds focadas em dano para adicionar capacidade de sobrevivência e buff de suporte. O que você acha que combina com o seu estilo de jogo? O que você acha que vale a pena você casar com o mangual se você realmente for jogar de mangual? Agora, a árvore de habilidade da arma do clérigo. Ele tem aí punição arcana, que você pode golpear o chão com força arcana para causar dano em todos os alvos ao redor do ponto de impacto. Uma área latente de efeitos de ataque vai causar desvantagem de qualquer inimigo dentro do limite. Os aprimoramentos concedem buffs e roubo de vida. Isso utilizando aí o lado do clérigo, tá? O lado esquerdo. O vórtice arcano é uma área de defesa e dano. Então você tem aí, ó, giro o açoite para carregar diversos golpes de energia arcana à sua volta e cause dano repetidamente em todos os inimigos ao seu redor. Essa habilidade também cria uma aura que fortalece os aliados. Os aprimoramentos concedem cura e uma purificação. Erupção arcana, dano ao longo do tempo e controle. Aí você pode bater a arma no chão para liberar uma erupção de energia arcana na sua frente. Isso causa dano e debilidade. Você também pode prosseguir automaticamente com um forte ataque corpo a corpo. Os aprimoramentos concedem uma pequena autocura e uma forte cura em cadeia nos aliados mais próximos, tá? Então onde você tem mais cura. A união faz a força supremo, nesse caso, ao permanecer junto aos aliados. Todos obtêm cura passiva ao longo do tempo. Passiva notável, líder da matilha. Quando não há aliados por perto, você pode causar dano aumentado. Quando um ou mais aliados estiverem por perto, eles vão causar dano adicional. Ou seja, isso para buff do personagem que utiliza o Mangual vai ser muito bom, porque ele acaba sendo um perk extra para os aliados que estão ali, porque você está bufando o cara durante todo o momento. Aí nós temos também a árvore de bastião. Você pode usar como estratégia defensiva e controle de grupo para aplicar o autobuff e ajudar os aliados no combate. Então a barragem, uma aproximação rápida e dano. Então você tem aqui, arranque, adiante, enquanto passa por todos os aliados e inimigos, bloqueando todos os ataques frontais. Ao atingir a distância máxima ou ativação manual, salte adiante, girando o açoite, depois batendo com ele no chão para causar dano no ponto de impacto. O aprimoramento infringe dano ao redor da área de impacto e fortalece os aliados dentro do limite. O tropeço, que é controle também, lança o açoite à frente para fisgar um alvo e derrubá-lo no chão. Os aprimoramentos destroem o oponente e fortalece o jogador e você também pode aplicar um poderoso ataque em seguida. Pancada de proteção, defesa, suporte atualizável. Então você tem aí o ataque mais defensivo do Mangual, salte no ar e dispare uma explosão de energia para conceder um buff defensivo. A você e aos aliados próximos, antes de aterrissar e golpeando os inimigos que estiverem por perto. Aprimoramento notável, melhores amigos. Ao ativar essa habilidade, você vincula, você fica vinculado a um dos aliados próximos. Enquanto o vínculo estiver ativo, vocês dois obtêm absorção de dano e o aliado causa mais dano. Supremo escudo humano. Acertar um alvo com uma habilidade enquanto estiver perto de um aliado concede um buff a ele. O dano tomado pelo aliado é reduzido e absorvido pelo portador do açoite. Passiva notável, supressor vital. O dano tomado é reduzido quando a saúde está acima de 50%. O dano de vigor de bloqueio é reduzido quando a saúde está abaixo de 50%. Então é isso. Essa arma vai estar disponível aí no PTR para a gente testar, para a gente ver como que vai ser. Uma das coisas que eu achei bem legal e bem interessante é que agora eles vão colocar o escudo para ser algo que possa balancear junto com a arma que você está utilizando. Então se você está utilizando o Mangual com o escudo redondo, ele vai te dar mais dano. Se você estiver utilizando o Mangual junto com o escudo que é o menor, o médio, né? O escudo kit aí no caso, o agival, ele vai te dar uma blindagem, vai te dar um pouco mais de defesa. Agora se você estiver praticamente utilizando o escudo torre, além de ser mais pesado, é o escudo que vai te dar maior defesa, maior atributo de tanque, tá? Então isso vai ser bem legal porque provavelmente deve mudar isso também para a espada que utiliza também escudo, tá? Então o que vocês acharam? Qual a combinação perfeita para você? Você vai jogar com bastão vital? Vai jogar de manopla com açoite? Vai jogar espada e escudo com açoite? Vai jogar de martelo, machado, machadinha, espada grande? Qual que é a sua combinação que fica ideal com açoite? Comenta aí, deixa na descrição, deixa aí nos comentários. Na descrição tem o link falando aí sobre essa atualização, beleza? Estamos no aguardo aí de mais a novidade sobre o PTR, sobre o update da expansão. Um forte abraço para vocês, deixa aquele like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e principalmente no meu canal da Twitch. O link está aí na descrição para vocês. Tudo de bom sempre e até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.